Tu é trevo de quatro folhas, é manhã de domingo à toa Conversa rara e boa, pedaço de sonho que faz meu querer acordar pra vida Tu que tem esse abraço casa, se decide bater asa Me leva contigo pra passear, eu juro afeto e paz não vão te faltar Eu só quero a vida, a vida pra te levar, e o tempo parar É a sorte de levar a hora pra passear, pra cá e pra lá, pra lá e pra cá Quando aqui tu tá Tu é trevo de quatro folhas, é manhã de domingo à toa Conversa rara e boa, pedaço de sonho que faz meu querer acordar pra vida Tu que tem esse abraço casa, se decide bater asa Me leva contigo pra passear, eu juro afeto e paz não vão te faltar Ai 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 Eu só quero a vida, a vida pra te levar, e o tempo parar É a sorte de levar a hora pra passear, pra cá e pra lá, pra lá e pra cá Quando aqui tu tá Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, oh, oh